Meus amores, eu vou começar aqui mostrar pra vocês, primeiro eu vou medir aqui, eu não vou pesar, porque minha balança tá sem bateria, tá? Por isso que eu não vou pesar, olha aqui, minha coisa caiu aqui menina, meu metro caiu na água, gente, é uma peça maravilhosa, sabe? Uma peça muito, eu não sei se esse aqui é o maior, deixa eu ver aqui, eu vou medir aqui pra vocês verem. Então, essa peça aqui é o maior, um metro e cinquenta, um metro e sessenta, um metro e setenta, gente. Um metro e setenta, um, dois, três, quatro, cinco, seis, um metro e sessenta e seis, tá? Certo? Um metro e sessenta e seis, essa é a passadeira maior. Depois eu vou mostrar tudo pra vocês com ricos detalhes, tá? Agora eu tô só medindo aqui, e eu falei pra vocês, eu não vou pesar, porque minha balança tá com a bateria fraca. Por isso que eu não vou pesar pra vocês, mas gostaria muito de pesar. Então eu tenho que comprar a pilha pra ela, gente. Porque desde quando eu comprei ela, eu nunca troquei a pilha dela. Esse aqui é o menor, tá bom? Aquela ali é do corredor da minha cliente. Esse ficou com um metro e cinquenta. Um metro e cinquenta. A outra passadeira, ela me pediu duas passadeiras. Duas passadeiras. E agora vai ser a vez dos pequenos. E dois pequenos. Dois pequenos. Deixa eu medir aqui os pequenininhos pra vocês. Os pequenos ficou com oitenta. A mãe, maravilhosa, né? Ficou por oitenta. Oitenta por cinquenta e um de largura. Cinquenta e um de largura. Meninas, vocês acreditam que eu medir só o tamanho, esqueci de medir a largura do do grande? Eu vou pôr aqui de novo, tá? Meu Deus, eu tô com a minha cabeça aqui só Jesus. Eu tô... Meu Deus, eu esqueci, meninas, de medir a largura. Deixa eu medir a largura também do grande. Ó, esse aqui ficou um pouquinho maior. Ficou por oitenta e três. Por... Cinquenta e dois de largura. Os dois pequenos. Eu vou medir a largura da passadeira de uma delas só pra... pra vocês, tá bom? Pra completar aqui, pra não ficar um vídeo incompleto. Já não vai ficar um vídeo completo porque eu gosto de pesar. Mas como eu falei pra vocês, a minha balança. Meus amores, ó, a medida da passadeira é cinquenta. Certinho, tá? Um metro e cinquenta. Essa aqui é a menor. Um metro e cinquenta. Olha, meninas. Que coisa mais linda, gente. Ó. Eu fiz aqui os coraibiquinho de coraçãozinho. Ela não tem o fio dourado. Eu ponho o fio dourado a pedido da minha cliente, tá? Olha pra vocês verem, gente. Que coisa mais rica. Lindo. É um tapete... Simples, né? Mas, olha, ele é rico em detalhes. Eu amei, sabe assim? Esses trabalhinhos, coraçãozinhos. Ele... Começa o coraçãozinho maiorzinho, né? Ele fina aqui com sete pontos. Sete pontos do lado, sete pontos do outro. E duas correntinhas aqui no meio. E coloca mais três pontinhos. Depois aqui também com sete pontinhos. Pra chegar aqui. Pra fazer o coraçãozinho menor. Né? Então ele fica assim. Muito maravilhoso. Muito lindo. Amei esse jogo. Perfeito. Um jogo muito. Então aqui coloquei minha etiquetazinha, ó. Cida crochê. Ficar bem pra vocês. Cida crochê. E tá aqui, gente. Essa belezura aqui. Meninas, eu tô apaixonada por esse jogo. Apaixonada mesmo. Mais um trabalho que o Senhor Deus me deu condições para fazer. Porque nós que somos artesãs, eu mesma costumo todo o trabalho meu, eu agradecer a Deus. Já orei por essa peça, ela vai pra casa da minha cliente, consagrada a Deus. Porque eu gosto de orar pelas minhas peças. Olha, meninas, que coisa mais linda, mais rica. Muito linda, né? Agora eu vou pegar a outra passadeira. A outra grande. Olha, também aqui é a outra grande. Que ficou 1,66m, que eu falei pra vocês, né? Então, essa aqui é a maior. Então, linda também. E rica em detalhes. Maravilhosa. Eu amei ela, gente. Eu amei essas passadeiras. E eu sei que a minha cliente vai gostar. Eu sei que ela vai ficar muito feliz, né? Gente, eu não coloquei etiqueta em todas as peças, porque eu tô com pouquinha etiqueta, tá bom? Os amores, eu estendi aqui o pequenininho. Quero mostrar pra vocês aqui. São os tapetes de porta, tá? Olha. Também ficou lindo, maravilhoso. Todos eles eu passei o fio Encanto. Olha. Coisa mais linda, meninas. Também no mesmo formato, tá bom? É um jogo. Lógico. Aqui tá a minha etiqueta. Que eu coloquei. Eu coloquei nos pequenininhos. Coloquei. Aqui numa passadeira. E um pequeno. Acho que eu coloquei. Porque eu estou com pouca, menina. Eu preciso pedir etiqueta. Pedir pra mim, porque eu tô sem. Deixei uma pontinha aqui. Olha, eu vou cortar e ela vou colar. Eu não gosto de deixar assim. E... Tá aqui, meus amores. O que vocês acharam, menina, dessa peça? Maravilhosa, gente. Coisas lindas, né? Lindo em detalhes. Amei esse jogo. Gente, eu tô apaixonada. Mega apaixonada por esse jogo. Olha, eu pequeno tenho três coraçãozinhos. Ó, um, dois, três. Um, dois, três coraçãozinhos. Bom? E aqui foi feito os coraçãozinhos aqui em volta. Tá bom? Olha. Coisa mais maravilhosa, mais linda, gente. Olha, vocês veem. Seis coraçãozinhos assim, né? Que tem o... Ó. O biquinho assim, a sainha dele. Eu apaixonei por a sainha dele. Olha, gente. Coisa mais linda. Olha. Rico em detalhes. Eu achei muito lindo, gente. Gente, eu sou apaixonada a colocar jogo assim na minha casa. Eu quero muito fazer um jogo pra mim. Muito, porque eu tô sem. Só tô com um jogo de cozinha. Olha, gente. Que coisa mais mega. Que coisa mais linda, gente. Maravilhoso, maravilhindo. Gente, eu tô muito grata a Deus por esse trabalho. Muito feliz por essa mega encomenda. Obrigado, meu Deus, por mais um trabalho. Mais um trabalho maravilhoso que o Senhor me proporcionou. Trabalhar. Que o Senhor usou minhas mãos, Senhor. Essas mãos aqui pra fazer pra esse trabalho. Eu tô muito mega apaixonada. E agradecida a Deus por tudo. Porque Ele merece toda a honra e toda a glória, né, meus amores? Meus amores, eu tô muito grata. Muito feliz, né? Vocês ficam felizes quando vocês fazem o trabalho. Que vocês concluem um trabalho. Hoje mesmo eu vou mandar mensagem pra minha cliente. Vim buscar o trabalho dela, né? E eu vou ali buscar a flor. Pra tirar uma foto aqui, tá bom, menina? Já eu volto. Meus amores, eu vou embalar agora. Eu comprei esse cheirinho aqui, ó. Paguei 20 reais. Odorizador de tecidos. Amazônia Aroma. Eu vou passar um cheirinho aqui no trabalho da minha cliente, né? Gente, ele é cheiroso, hein? Pensa num cheirinho bom, meninas do céu. Ele é maravilhoso. E vou... Eu vou usar esse aqui, ó. Lacinho dourado. Pra me embalar. Trabalhinho, né? Deixa eu dar uma secadinha aqui, que eu passei um perfuminho. Ela já vem buscar também, sabe? Aqui tá o papelzinho, a qual eu uso pra embalar. Vocês tão me vendo certinho, gente? Tá tão claro aqui, né? Ó. Eu uso isso aqui pra embalar. Tá bom? E vou... embalar. Vou mandar mensagem pra ela, vim buscar. Graças a Deus. Mais um trabalho concluído, né? Aqui é o outro pequeno. Vou ver se eu consigo encaixar os dois pequenos. E ver se eu consigo colocar os dois grandes. Ah, que cheirinho bom. Bem gostosinho, meninas. O cheirinho, sabe? Maravilhoso. Muito bom. Vou arrumar aqui, mas... Vou pôr assim. Vou pôr assim, meninas. Vai ficar bem mais prático. Pra preencher ali, pra não ficar aquele vago no meio, né? Esse vai caber assim. Beleza. Porque às vezes tem menina nova chegando, né? Alguém quer ver como que eu embalo. Gente, aqui eu tô embalando pra minha cidade, tá? Quando é pra fora, daí já é bem mais... Outro tipo, né? Vai fazer outra embalagem, pôr na caixinha, tudo certinho. Pra mandar, né? Aqui, como ela mora aqui... Aí ela vem buscar o trabalho dela. Vou colocar aqui por cima. Vai ficar bem mais... Sobrar um bom espaço. Não, assim fica mais bonitinho. Ó. Ó, meus amores. Só por aqui, gente. Ó. Deixa eu amarrar aqui. Deixa eu... Deixa eu amarrar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, mais um pouquinho, não vai caber. Vamos lá. Vamos lá. Meus amores, olha. Olha, terminei, embalei. Tudo aqui bonitinho. Coisa mais linda. Meninas, eu esqueci de pegar ali minha tequizinha. Deixa eu ir lá pegar pra me colocar aqui. Recomendações, né? Deixa eu ir lá buscar. Ó, meninas, coloquei aqui, ó. Feito à mão, com muito carinho para você. Tá bom? Aqui, maravilhoso. Graças a Deus. Tô feliz. Coloquei um douradinho pra combinar, né? Com o biquinho. Tá vendo? Coloquei também um douradinho, só coloquei nenhum. As minhas clientes aqui nem gostam que eu ponho, diz que é pra me deixar, pra outras clientes e tal. Mas eu gosto de deixar lindo, porque elas merecem, né, meninas? Olha aí, gente, que coisa mais linda. Graças a Deus, um trabalho concluído, né? Com muito sucesso. Estou muito grata, muito feliz ao Senhor. Mais esse trabalho lindo, maravilhoso, né? Graças a Deus. Com os pacotinhos feitos, só ligar pra ela pra ela vir buscar. E eu tô muito feliz. Obrigado, Deus, por mais uma batalha. Por mais uma conquista, em nome de Jesus. Amores, eu vou mostrar aqui o fio Encanto pra vocês. Que às vezes vocês vão querer fazer, que é usar a mesma cor. Essa é a cor que eu usei, tá? O outro, só tem um restinho. 75,77. A cor ouro. Tá bom? E eu usei o cru da Aero Roma, viu? Não a Aero Roma nem trouxe, porque é o cru da Aero Roma que eu usei. E aqui está essa mesinha posta. O que vocês acharam, meninas? O que vocês acharam do meu trabalho? Vocês gostaram? Se vocês gostaram, meus amores, deixa bastante like pra mim. Quem ainda não é inscrito, inscreva no canal. Adicione o sininho pra não perder nenhum vídeo que eu gravar por aqui, meninas. Meninas, eu quero finalizar esse vídeo. Com muito amor, muita gratidão a Deus, por mais um trabalho que o Senhor Deus me proporcionou. Eu estou muito grata, muito feliz ao Senhor, por esse trabalho lindo, por esse trabalho maravilhoso. Oh, meninas, Deus é bom, né? Deus é maravilhoso, Deus é lindo. E eu estou muito grata, meninas, muito grata ao Senhor, por esse trabalho lindo que Deus me deu, me concedeu. Estou muito apaixonada, meninas. Muito feliz ao Senhor. Gratidão a Deus, né? Gratidão a Deus por mais um trabalho, né? Que o Senhor me concedeu. E eu estou muito feliz, muito grata. Toda honra, toda glória é do meu Deus. Se vocês quiserem tirar um print pra vocês usarem, porque é o cru da Erohuma, né? E o fio Encanto. Menina, e a professora? É a Mari Souza, tá? Eu fiz pela Mari Souza, crochê. Tá bom? Não é criação minha. É vídeo aula do YouTube, tá bom? Eu deixo, tenho que tirar as cadeiras. Não tem como eu deixar, eu queria deixar só a mesinha assim pra vocês. Mas queira ou não, sempre as cadeiras aparecem aqui, né? Eu gostaria de deixar só a mesinha assim. Fica tão lindo, né, gente? Maravilhoso. Mas todo jeito elas aparecem. E mais graças a Deus, né? Sinal que eu tenho a cadeira e vamos dar graça. Nada de reclamar, porque Jesus é bom, né? Ele é bom, ele me dá saúde na medida do possível pra me trabalhar. E eu tô muito feliz. Obrigado, meninas. Não esqueça, deixa o like, tá? Eu já vou editar esse vídeo, já vou pôr pra vocês, tá bom? E eu tô muito feliz, muito mega. Olha aí, gente do céu, olha aí. Quem que passou em cima do meu tapete? Ainda bem que não sujou. Vocês viram aí, gente? Esse menino. Então, tchau, tchau, meu povo. Até o próximo vídeo, papai do céu, nos conceder. Tchau, tchau, meninas. Fiquem com Deus. Assiste bastante, tá, meninas? Assiste bastante. E compartilha bastante, comenta bastante, tá bom? Tchau, meu povo. Até o próximo vídeo, se papai nos conceder. Eita glória. Tchau, tchau, tchau.